Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em São Paulo da abertura de um encontro sobre investimentos. Ele voltou a falar sobre a liberação das contas inativas do FGTS. Segundo o presidente, cerca de 30 bilhões de reais vão incrementar a economia e ajudar na retomada do crescimento do país. Nós pegamos as contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que estão lá paralisadas, porque o empregado não pode inativar, não pode levantar, e liberamos os saques do Fundo de Garantia. Há lá 41 bilhões de reais que estão lá depositados. Parece hoje, de cálculos até reveladores, que talvez esteja em torno de 30 bilhões com algumas reservas que lá se farão. Mas são 25, 30 bilhões que vão entrar na economia e vão, muitas vezes, fazer com que pessoas que têm dificuldades, têm dívidas, possam oferir desses recursos para quitá-las. As contas de todo o setor público, incluindo o governo federal, estados, municípios e as empresas estatais, registraram no ano passado um déficit primário de mais de 155 bilhões e meio de reais. O resultado representa 2,47% do produto interno bruto, que é o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços do país. O resultado primário é a diferença das receitas e despesas, sem levar em consideração a conta de juros. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que, mesmo negativo, o governo cumpriu com folga a meta fiscal para todo o setor público, que era de um déficit de mais de 163 bilhões de reais. E hoje tem reunião do Conselhão, aqui em Brasília. O órgão ajuda o presidente da República a formular políticas públicas. O repórter João Pedro Neto acompanha o encontro e tem mais informações para a gente. Oi, João Pedro. Olha, André, exatamente. Os grupos de trabalho do Conselhão, eles seguem reunidos aqui em Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, de onde eu falo agora. São cinco temas que estão em discussão ao longo do dia de hoje e também amanhã, quarta-feira. Ambiente de negócios, educação básica, desburocratização e modernização do Estado, produtividade e competitividade e ainda a questão do agronegócio. Essa é a primeira rodada de reuniões dos grupos de trabalho que acontece hoje e amanhã aqui em Brasília. Essa é a primeira rodada de reuniões desde que o presidente Michel Temer reativou o Conselhão em novembro do ano passado. Tem ainda uma próxima rodada de reuniões dos grupos de trabalho que está marcada para os dias 14 e 15 de fevereiro. E aí a ideia é que até lá os conselheiros finalizem e elaborem uma lista com recomendações e sugestões a serem apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do grupo, com todo o grupo que está marcada para o dia 7 de março, próximo dia 7 de março. Como você falou, Leandro, o Conselhão tem o papel de assessorar diretamente o presidente Michel Temer na elaboração e na formulação e também no aperfeiçoamento de políticas públicas. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participou da abertura desse encontro aqui hoje. Ele destacou o papel do Conselho no aconselhamento do presidente Michel Temer e disse que a prioridade do governo é retomar a geração de empregos. Vamos ouvi-lo. Temos que ter medidas que agora, neste momento, ajudem a gerar emprego. Aí aquela ideia de liberar o Fundo de Garantia às Contas Inativas, que projeta coisa de 0,5% do PIB também para a ponta do mercado, para que a gente tenha a retomada, e a gente já tem indicadores, que está retomando o desemprego, parou de cair na velocidade com que vinha, parece que a gente já bateu no fundo e está ainda planando, porque o desemprego é o último que vem quando vem a crise. O patrão, ele segura tanto quanto pode para não despedir, porque é uma mão de obra que ele investiu, é gente que já sabe tudo. Então segura, 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 e quando não dá mais, ele demite. De outra parte, na retomada agora, como tem capacidade ociosa, ele também vai admitir, depois de dar a primeira volta nesse ciclo todo, de fazer a indústria, o comércio, o serviço, volta lá na indústria. Então, aí é que nós vamos começar a ter emprego. Alguns indicadores, especialmente da indústria, mostram que está se retomando devagarinho. Com a super safra na agricultura, nós precisamos ter outras medidas, e nós estamos trabalhando com umas 20 hipóteses, mas não vou aqui enunciar nada, por quê? Porque nós queremos ver conselhos, né? Então, vamos ver a experiência aqui, tem um cabedal de experiência muito grande, que poderá nos ajudar muito em a gente redefinir. E falar de educação agora, o programa Universidade para Todos está com as inscrições abertas. Vamos, então, conversar com o repórter Mara Knup, que tem mais informações para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandra, é isso mesmo. As inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos, começam hoje e vão até 3 de fevereiro. São 214 mil bolsas de estudos em faculdades particulares de todo o país. O número é o maior desde a criação do programa em 2004. Como eu disse, as inscrições vão até 3 de fevereiro e devem ser feitas pelo site prouni.mec.gov.br. Lembrando que, para participar, é preciso ter feito o Enem em 2016 e ter cursado o ensino médio em escola pública ou escola particular como bolsista integral. O ProUni oferece dois tipos de bolsas, a bolsa parcial e a bolsa integral. A bolsa parcial com mensalidade de 50%. A bolsa integral é para estudantes com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E a bolsa parcial é destinada a estudantes com renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Lembrando que professores da rede pública e também pessoas com deficiência também podem participar do ProUni. Leandra, eu volto com você. Então, Keimara, obrigado pelas suas informações. Ainda falando em educação, os estudantes que não comparecerem às provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad tem até hoje para pedir a dispensa da avaliação junto às instituições de educação superior. Para regularizar a situação, o pedido deve ser apresentado com a justificativa da ausência. Todos os detalhes estão nesse endereço aí na página do INEP. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.